Bom, gente, eu quero compartilhar com vocês um pouquinho sobre o método de alfabetização que eu tenho usado aqui, que eu tenho usado com o Pedro, né? A gente utiliza o método fônico. Então, antes de qualquer coisa, antes de você ensinar o nome das letras para a criança, você vai ensinar o som que a letra tem. E a gente vai começar pelas vogais, né? Então, aqui o Pedrinho já passou por essa etapa, a gente está fazendo só para mostrar para vocês como que é. Pedrinho, essa letrinha aqui, ó, essa letrinha, qual é o som dela? A. Então, você enfatiza para a criança o som. A. A de que, Pedro? A de abelha. A de abelha. É a de que mais, Pedro? A de ar. De ar. De ar, do ar que a gente respira. É a de boneca? Não. Não, né? É a de elefante? Não. Não. Então, assim, você fica trabalhando com a criança o som das letras, né? A. A. Toda vez que ele vê essa grafia... Me empresta aqui a letrinha A, meu amor. Toda vez que ele vê a grafia, ele vai saber que o som dessa grafia é A. Não tem nenhum problema ele conhecer o nome das letras. Porque, muitas vezes, através de musiquinhas, né? Igual ele tem os irmãos mais velhos, acabam ensinando para ele o alfabeto. Não tem problema saber o nome, mas é mais importante ele conhecer o som que a letra tem. Então, vou mostrar para vocês com outra letra. E essa letrinha aqui, Pedro? Qual que é o som que ela faz? E... E assim por diante. Você vai apresentando as letras e vai enfatizando o som. Você não precisa apresentar todas as vogais de uma vez. Esse processo geralmente é assim. Uma letrinha por semana. Na medida que você vê que a criança já assimilou as letrinhas, a letrinha você passa para a próxima. Quanto mais concreto foi esse trabalho, melhor. Então, você vai pegar objetos na casa que tenham a letra A, que comecem com a letra A e pedir para a criança buscar. Você, quando estiver passeando, fazendo alguma atividade com a criança, vai pedir para ele mostrar alguma coisa que começa com o A. E assim por diante, entendeu? Apresentado todas as letras do alfabeto dessa forma, a criança conhecendo os fonemas de todas elas, aí sim a gente vai começar a fazer as junções. Primeiro a gente começa pelos encontros vocálicos, né? Que são as vogais. Por exemplo, Pedro, eu quero a sua ajuda agora. Ó, qual é esse som aqui, ó? Aaaaaah. 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 E esse som aqui. Iiii. Se a gente... Mamãe, a gente não vai ser assim, porque eu vejo, olha. Aaaaaah. Ah, você vê quando aparece lá já, né? Se eu juntar esse som aqui com esse som aqui, como que fica? Ó, faz comigo. Aaaaaah. E, Ae. Ó, presta atenção aqui, esquece um pouquinho lá a câmera. Olha aqui para a letrinha. Então, vai Ae. Ó, essa letrinha aqui, qual é o som dela? E. E? I. I. Então, A, I. Ai. Ai. Ele já leu a palavra Ai, porque ele conhece o som do A e do I. Então, para ele fica fácil fazer essa transição. Aaaaaah. E é assim que a gente vai fazer com os encontros das vogais, né? Os encontros vocálicos. Ok? Bom, agora que a gente já apresentou para a criança todas as vogais, todas as consoantes, né? O som delas. E a gente já começou com os encontros das vogais e a criança já está habituado. Ai, ou, ao. Agora é a hora da gente começar o processo de juntar as vogais com as consoantes, né? Então, aqui eu vou apresentar essa consoante para o Pedro, que ele já sabe o som. Qual é o som, Pedro? V. V. Ele sabe que no começo de uma palavra, se ele ver essa letrinha, a palavra vai começar com V. Ele sabe que se essa letrinha estiver no meio de uma palavra, vai ter esse som também. Então, quando eu pego o som do V com A, fica o quê? Vá. Vá. Se eu mudar o V com E, fica o V com I, fica o V com O, fica o V com O, fica o V. Olha, vou! Vou! Já é uma palavra. O V com U fica o V. Muito bem. Então, é dessa forma que a gente trabalha o método fone. Depois a gente faz. E as sílabas mais complexas vão vir depois que a criança já tiver domínio dessas sílabas. Simples, né? Bom, a gente estava gravando aqui e o Pedro quis escrever a palavra VALA, né? Então, o Pedro vai me ajudar agora para a gente escrever a palavra VALA. O VÁ, Pedro, a gente já sabe como que é. Como que é o VÁ? É, primeiro vai vir a consoante, né? Depois a vogal. Certo. Então, aí a gente já tem o VÁ. Agora, a gente precisa escrever o LÁ. Qual consoante tem esse som? Olha aqui para a minha boca, ó. LÂ, LÂ. Consoante. Não é vogal, é consoante. Qual você acha que é essa daqui, ó? Essa daqui, como que é o som dela? B, B, B. Ia ficar VABA. Ia ficar VABA. VABA. E a gente não quer escrever VABA, né? E o som dessa aqui, ó? J, J. Dá certo na nossa palavra? JALA. Ia ficar VA-JA. Não, ó. Começou com o VÁ, ó. Já tem o VÁ. VA-JA. Não ia dar certo. Qual seria a letrinha, Pedro, que faz esse som, ó? LÂ. LÂ. Você não lembra? Não. Não seria essa, ó? Ou seria essa letrinha aqui, ó? Olha para mim. Seria. Seria. Você sabe o nome dessa letra? L. 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 E qual é o som dela? LÂ. LÂ. Tem uma pessoa na nossa família que começa com essa letra. Quem que é? LÂ. Quem que começa com LÂ? Papai. Papai? LÂ. Marcos começa com LÂ? Não. Eu falo LÂ. O nome de uma vovó. Como que é? LÂ. LÂ. Né? LÂ. Isso. Aí, então, Pedro, olha aqui. Presta atenção, Pedro. A gente já tem o VÁ. Sim. Precisa parar de mexer aí, para você conseguir se concentrar aqui. Você já tem o VÁ. LÂ. E a gente já sabe que esse aqui é o LÂ. LÂ. Você vai precisar de outro A, não é verdade? LÂ. LÂ. É assim que escreve, VALA? Não, VALA. Tá. Agora, Pedro, olha que engraçado. Presta atenção aqui no que eu vou fazer. Se eu tirar esse A e colocar essa letrinha aqui, ó. Que palavra eu escrevi? Não sei não. Vamos tentar ler junto? V. 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 LÂ. 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 Com? Com LÂ. Ó, aqui a gente já tem V. E aqui a gente tem o quê? LÂ. LÂ. Com A? Fica LÂ. Certeza? Não. Como que fica? LÂ. LÂ. Então, aqui a gente já tem V. LÂ. Que palavra tá escrito aqui? VELA. 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 Olha, VELA. VELA. Deu pra entender ou não? Ficou difícil. Posso fazer uma coisa? Posso? Posso fazer outra coisa? Pode. Gente, essa é uma ideia de uma atividade pra criança que já domina o som das letras e já tá fazendo as sílabas, né? Lê pra gente aí, Pedro, no meio o que que tá escrito. Tá, tu. Não, só o que tá escrito. T com A faz? Tá. Tá, embaixo. T, ti, tu, tu. Isso, agora ele tem que achar. A primeira imagem que ele tem ali é um tubarão. O tubarão vai aonde, Pedro? No tu. A segunda imagem é um touro. O touro vai aonde? Aqui, né? Ó, olha pra minha boquinha. Touro. É T. Isso, é T, T com O. Olha, mamãe, olha. O tubarão nadou até aqui. O touro, eu vou agora até aqui. Isso, agora o tigre. Tigre. Ti. Qual que é o ti? Não é o T com I? Isso, tigre. E o tigre, eu vou até aqui. Agora o tênis. Tênis. É aonde? Tênis. Aqui. Isso. E o tênis? Ele pode até aqui. Agora uma frutinha. Tamarindo. Aonde vai o tamarindo? Tamarindo vai aqui. No tá. Muito bem. Pode levar o... O tamarindo, ele... Ele ficava nessa loja aqui. O tá. Então coloca lá, os tamarindo no tá. Pronto. Nessa outra atividade aqui, a gente vai relembrar o som, né? Pedro, fala pra mim o som dessa letra aqui. O som dela. Qual é? E o som dessa aqui? Então agora escreve aqui pra mim. O V com A. Que faz? Vá. Vá. Então escreve aí. Pode escrever o Vá? Só o Vá, por enquanto. Vai lá. Escreve o Vá pra gente ver como você faz. Vê. E depois que ó a letrinha aqui vai... Não, mas não é emendadinho assim na outra, não. Não precisava emendar, tá? Pode ficar separadinho. Ó, o Pedro fez o Vá. E depois, Pedro? V com E. Faz o quê? V. Escreve o V. Já pensou o V, né? Escreve o V aí. De vela, né? Porque o E, ele pode ter esse som fechado. E. Mas ele pode ter um som aberto. É. Sem emendar as letrinhas, tá, Pedro? Por favor. O E tem tudo isso de perninha mesmo? Vamos arrumar isso daí? Arruma isso daí, por favor, Pedro. E assim, ele vai seguir com as outras vogadas. Agora, nessa atividade, ele já vai ver as sílabas juntas. Lê pra gente aí essa sílaba verde, Pedro, aí, que tá na... Vá. Vá. Então, ele tem que desenhar ou recortar alguma coisa que comece com vá. Aqui, a gente tem um banco de palavras que ele pode usar pra recortar. Ou pode ser da cabeça dele. Pedro, fala pra gente alguma palavra que começa com vá. Vaca. Vassoura. O que mais? E vala. Vala. Pode ter mais palavras que você nem tem aí nas figurinhas e você ainda não falou, né? Por exemplo, o nome de pessoas, ó. Vá nessa. Também começa com vá. Vá. Vá nessa. Né? Então, você vai recortar ou desenhar? Hum? Vai desenhar. Vai desenhar? Então, pode começar o desenho. O que você vai desenhar? Inovar? O moreno vai inovar a vassourinha. Tá. Foi assim que ficou. A atividade do Pedro, das famílias silábicas, da letrinha V. Ele tá fazendo ali mais duas sílabas. Né, Pedro? Quais são as sílabas que você tá fazendo agora? Mostra. Não, mostra ali pra mim, ó. No vermelho e no vermelho. E como que é? Lê pra mim. Vi. 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 Vou. Muito bem. Depois que a criança domina esses encontros de letrinhas simples, né? As sílabas mais simples, aí você passa pras sílabas mais complexas, né? É claro que todo esse trabalho, ele tem que ser acompanhado de outras coisas. Por exemplo, leitura em voz alta todos os dias pra criança é muito bom. Pra ela adquirir vocabulário, pra concentração, pros fonemas fixarem. Exercícios de memória são muito bons. A criança memorizar textos, versículos, o que você desejar que ela memorize, poemas. Isso é muito bom. E você também pode já começar a introduzir uma caligrafia simples das letras e das próprias sílabas nessa fase também. A criança vai aprender num processo orgânico a ler, né? Não vai ser algo decorado. Ela vai estar compreendendo que cada letra tem um som. E que juntas elas formam um novo som. Ok? Então, espero que tenha ajudado aí. Se vocês quiserem, a gente pode fazer mais um pouquinho de trabalho do método fônico. Ok? Dá um tchauzinho, Pedro. Tchau! Tchau!